Fala viciados! Bem-vindos ao Fala Vício, aqui é o Bigode. E aí galera, tudo certinho? Tudo ok? Então tá beleza então. Pessoal, antes de começar o vídeo da parte 7 do Evil Wifi, na condição, um pequeno probleminha, cara, foi com a Facecam, que acontece o arquivo da Facecam, eu acho que acabou ficando corrompido, e quando eu coloco o arquivo dentro do programa de edição, começou a crachar a parada. Antes, nas outras partes não acontecia isso, e também em outros gameplays, em outras séries que eu fazia não acontecia isso, aí hoje apareceu essa surpresa, olha só que maravilha. Então, infelizmente vocês não vão ter o prazer de ver o meu rostinho lindo e maravilhoso no gameplay. Mas aproveite agora esse momento que eu estou dando um recado pra vocês. Bem gente, brincadeiras à parte, então assim, infelizmente essa parte 7 não vai ter a Facecam. Espero que vocês gostem desse gameplay, não esqueça de deixar seu like, seu joinha e tudo, compartilhar os vídeos, fazer tudo que tiver que fazer aí galera. Então é isso aí então, prometo que no espaço do gameplays acho que já vai normalizar tudo, então já vai estar todos conformes. Acho que só foi mesmo um erro do programa da webcam, que deve ter corrompido o arquivo. E é isso aí então pessoal, grande abraço pra vocês, pessoal aproveite o gameplay, falou! Fala viciados, bem-vindos ao Fala Vício, aqui! É o bigode? Tudo bem pessoal, tudo bem viciados, e aí como é que foi a semana de vocês, ansiosos para mais um capítulo de Devil with Finn? Então, chega de ansiedade, já estamos aqui na parte 7, olha que bonito. Paramos exatamente aqui, nesse local, né? Temos aqui um elevador e uma entrada aqui à direita. Bem, vamos ver aqui. Aqui precisa... Trancado. Precisa de um cartão de acesso. Maravilha, olha só, isso sempre acontece, né? Essa parte aqui foi de onde eu vim. Vamos de pistolinha. Opa! Safado! Ah, moleque, gostou do reflexo, né? Eu tô ligado. Ó, ó, ó. Tem mais alguém? Não. Eu já tô ligado, meu irmão, e você? Queima um pouquinho aí, vai. Esquenta a cabeça, não. Ué. Tá. Princípio normal. Tem alguma coisa aqui? Eita, que barulhada. Ah, já tô com a lanterna acesa. Sei que tava escuro. Tem nada aqui. Devagar. Bem, é a princípio aqui. Opa! Opa, opa, opa! Vai, cadê? Cadê? Cara, não fui eu que encostei naquilo. Pô, não é possível. Fui eu que mexi? Tá, enfim. Opa, bala de escopeta só tem uma. Caramba, que miséria de bala de escopeta. Ah, melhorar isso aí, meu irmão. Vamos dar uma melhorada nessa parada aí, cara. Mas como é que eu vou matar os caras depois? Pois é só na porrada. Nada, nada, nada. Vamos lá. Vamos abrir com calma aqui essa porta. Opa! Opa! Cadê? Cadê? Vamos voltar, vamos voltar. Se ele abrir a porta, tá ferrado. Ó. Peguei você. Vai, cadê? Vai, correu pra cá. Eita caramba. Eita caramba, e agora? Ai. Ai, toma. Toma. Ai, caramba, e agora? Cadê a escopeta, escopeta? Ai, 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 ai. Cadê ele? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Opa, opa. Toma. Safado. Aí, ó. Morre. Morra! Não, pega o gel verde. Caramba, esses bichos são bem ágeis, cara. Tu vê que, é, tu vê que, é, ele leva um tiro, e aí ele se joga pro lado e pro outro e depois tu consegue perder a direção dele. Caraca, que lugar macabro, meu Deus do céu. Ô, lugarzinho macabro demais. Teve ligada a boneca sentada na mesa, meu Deus do céu. Sai pra lá. Sai! Não faz. Enfim, o que que tem aqui? Sai de lá, pra cá, não tem nada. O que que é isso aqui? Um auditório, uma coisa assim? Umas cortinas grandes? Enfim. E aqui? Aqui tem o que? Não tem alguém aqui morto. Ah, achamos o cartão de acesso. Maravilha. Progresso. O que que é isso aqui? Opa, sangue, isso é bom. Gel verde, melhor ainda. E aqui não tem nada. Se alguém tivesse fazendo barulho. Escopeta, gel verde. E carrega aí, garoto. Boa. Será que eu tô fazendo esse barulho de coisa caindo aqui? É que não tem nada. Acabou. É, só isso mesmo. Faltando. Tá. Vamos lá, vamos lá. Ah, safado. Toma. E aí, meu irmão? Morre agora, meu irmão. Ah, eu tô ligado em você. Não, queima ele. Queima ele. Isso. Jogar aqui não. Vou jogar. Caramba, eu tô sem bala. Vamos tentar botar então aqui. Tá. Tem que ser nesse. Beleza. Acionar. Show. Qual é o Ruvik que tá ali? Tá. Vamos ver. Não, acende a luz. Ah, tem gel verde aqui. Beleza. Opa. Tá. Vamos lá. Seguindo ele aqui. Marotamente. Isso aqui. Será que é bom botar no explosivo? Vou botar então na flecha explosiva aqui. Beleza. Bala pra revólver que eu tava precisando. Botar o osso aqui. É, cara. Tá pensando o que? Jogar no modo mais difícil, meu amigo? Não tem essa não. Não tem moleza não. Assim também não adianta. Eita. Tá bom. Correto. E? Cadê a porta? Tá sem saída. Bem, deu o checkpoint aqui. Opa. O que é isso? O cara mexendo num cadáver aqui. Tá. Ah, apareceu uma porta aqui. E aqui? É o que? O que? É o cara escrevendo alguma coisa. É, apareceu uma outra porta aqui. Que é aqui atrás. Tá, apareceu. E aqui tem... O cara lendo alguma coisa aqui. E apareceu mais uma porta. Bem, vamos lá. Vamos primeiro nessa aqui. Tá bizarro, cara. Uma vitrolinha aqui. Tocando Roberto Carlos de leve, né? E aí? Quem é fã de Roberto Carlos, deixa o like aí no canal. Não. Tô brincando. Será mesmo que vai ter fãs de Roberto Carlos que vão dar like no canal? Nesse vídeo, no caso? E não custa nada tentar, né? Então... Ahn... Tá bom. Tá, vamos ver. Tá, um girassol... E... Uma outra planta aqui. Tem que escolher um dos dois. Que isso? Parou o som. Tá. Eu vou escolher essa outra aqui. É mole? É mole? É mole? Segunda tentativa, pessoal. É isso aí. Bem, não tem lógica mesmo. A gente tem que escolher um botão, né? Ahn... Bem... Eu não vou olhar nada aqui dos quadros. Só tem duas opções, né? Essa aqui eu joguei. Vou apertar agora o girassol. Tá. Hum... Fez um rastro. Até aqui. Certo. Ahn... E tem... Outra coisa aqui. Bem, vamos nessa aqui agora. Tá bom. Tem mais um corpo aqui. Agora temos engrenagens aqui. Uma que possui... Três na lateral e uma no meio. Outra quatro na lateral e uma no meio. Bem, vamos ver. Dar uma olhada mais com calma. Ver se tem alguma... Coisa. Que possa ser útil. Bem, temos aqui o cérebro aqui. Desenho de outro cérebro. Uma arma que... Nossa, parece que tá... Nossa... Rasgando aqui uma pessoa. No teto. Aparentemente tem nada. Tem alguém chorando aqui. Peraí, tem mais uma caixa. Ahn... Nada. Ah... Opa, o que que é isso aqui? Tá. Uma nota. Bem, tem esse desenho aqui, ó. Isso aí. Três engrenagens pra fora e uma aqui no meio. Deve ser essa opção. Né? Aqui. Essa aqui. Alá, garoto. Certa resposta. Vamos seguir aqui o rastro de sangue. Leva pra esse canto. Bem, falta mais um. Tá. Mais um buraco a ser visto aqui. Agora nós temos aqui um... Sei lá, parece uma célula, uma coisa assim. Umas ramificações e uma aqui que parece que tem uma lombriguinha aqui saindo aqui. Ah, lombriguinha. Tá, agora... Onde eu vou ver isso agora? Peraí, pegar aqui um gel verde. O que que é isso? Enfim, deixar tocando aqui. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui é um desenho de anatomia humana. Tá. Aqui não me dá nenhuma pista. Opa! Aqui, ó. Ah, viu? A célula com uma lombriguinha saindo aqui, ó. Então, beleza. Essa opção. Show. Agora, vamos ao que interessa. Eita. Eu, hein. Cruz. Símbolo esquisito aqui. 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 Tá. Pelo menos... Progresso, né? Continuando aqui. Contanto que não apareça essa mara-aranha, por favor. Tem aqui nada. Deixar o verde aqui. Abre a porta bem devagar. E olha, encontrei meu parceiro aqui. Eita. Eita. Obrigado, Deus. Você está bem. Eu não sei o que sou. Mas, definitivamente, não está bem. Você me trouxe aqui? Jesus. O que aconteceu? Meu cabeça se sente... Bem, encontramos aqui o Joseph, né? O parceiro da Healing Partners. Está segura e é... Beleza. Ah, bacana. Agora eu vou ter um parceiro no game. Vamos pegar aqui o Tchau Verde. Tá bom. Por onde eu vou, então? Não, por aqui não dá, então foi por onde eu vim. Então, seguindo em frente. E aí? Vamos, fera. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui rápido. É isso aí, no chute. Excessive noise. Enemies can be alerted by excessive noises such as when doors are kicked. Ok, então... Então, eu vou ser mais cauteloso. Peraí, o que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é um rastro aqui de combustível. Pode ser útil. Aqui tem um inimigo aqui. Eu vou queimar ele. Sou boba nem nada. Engraçado. É que eu não posso me esconder, né? Tá. Cheio de itens aqui. Bala. Ih, cara. Está aparecendo muita coisa aqui. Porque... Puta! Caraca, que susto. Caraca, ainda bem que eu não estava vivo. Tá. Peguei algumas balas aqui. Vamos lá, o... Parceiro. A gente consegue resolver essa parada aqui. Ih, caramba. Corre, corre, corre. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Boa, boa, boa. Isso. Vem, queima. Vai queimando. Ih, você já foi, filho. Você já foi. O outro está gastando bala ali à toa, né? Inteligência artificial. Isso aí. Vem cá, amigo. Gostaram da estratégia, né? Ô, caramba. Vamos de matar, hein? Bem. Não tem nada aqui. Tem bala aqui. Beleza. Agora as coisas estão melhorando, hein? Barril inflamável aqui. Caramba. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Averiguar essa sala. Tá. Não tem ninguém. Uma cor aqui. Ah, caramba. Ai, caramba. Monstro. Queima. Queima. Pronto. Caraca, que susto. Eu escutei alguém vindo aqui, mas não estava vendo aonde. Opa. Geo verde. O que que tem aqui? Nada. O que que tem aqui? Mais bala. É que a situação está ficando... Opa, arpão? Eu quero. Arpão é bom. E falar em arpão. Vou usar um pouquinho aqui. Cadê o arpão normal? Aqui. Não. Ah, tá aqui. Ok. Bem, vamos descer aqui. O que que é isso? Não. Não dá pra abrir. O que que é isso? Explosivo? Oh, meu Deus. Caramba. Tá aqui. Tá, não dá pra abrir. Tá. Isso não vai explodir na minha cara, né? É muito sofisticado. Por que eles colocaram uma bomba assim? Você acha que podemos passar por isso? Tá, se tu vai desarmar, então desarma sozinho, meu amigo. Eu vou ficar aqui de longe, tá? Peraí, deixa eu olhar pra cá. Senão pode aparecer inimigo aqui, né? Que isso, hein? Valeu, hein, perito em bomba. O que é isso com esse som? Eu pensei que era algo eletrônico. Caramba! 车 18 Deixa eu olhar para escober. Não é alguém diz que era algo assim. Não importa, não tem uma bromus. Não, euМi. Não tem Sharingan. Joseph, depois do Connelly eu pensei... Eu não sei o que veio por mim. Eu não me senti bem, mas... Olha, vamos sair daqui. Há algo errado com esse lugar. Sim. Interessante, né? Por causa do som, ele começou a virar um monstro, uma coisa assim. Cara, isso tem coisa de ser parasita. Tá, disse que está bem. Não precisa se preocupar. Tá, aqui não deixou nada passar. Bem, isso está com cara de ser algum parasita que... Alguém saiu implantando neles, né? Está muito com cara disso, né? Agora o segundo aqui é uma escada estreita agora. Vamos ver... Tá. Opa, tem... Ah, estou cheio. É, eu tenho que dar uma melhorada no... Na capacidade de balas. Fósforo. Bem, escopeta. Ah, escopeta dá pra pegar. Beleza. Tá, tem... Duas opções. Vamos ver essa daqui. Logo a porta é ensanguentada, né? Ah... Jurema. Jurema. Vamos encontrar Jurema. Oba. Ué. Que isso? Estranho. Agora eu não... Não aparecer no quarto. Aparecer direto pra cá. Ai, que isso. Ué. Jurema. Não. Ué. Ué, Jurema. Ué. Ué, Jurema. Ué. Ué, Jurema. Não vai me ajudar não, Jurema. 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 A Jurema sumiu. Ué. Ah, ela tá ali. Quem tem notícia aí? Tá, não vou ler isso. Vou atrás da Jurema. Vamos ver o que que é lá... Jurema. Tá, tudo bem. Quem tá falando? Ô, Jurema O que que houve, Jurema? Fala aqui comigo, vai Tá cheio de sangue? Ih, será ela palpando ela ali, ó, tá com marca de mão, ih Tá, aqui não dá pra fazer nada Que bizarro, hein, Jurema Que isso Opa Ih, caramba, cadê? Que isso Gente, cara, que doideira Ah, o garoto Que que houve, garoto Ah Doideira é essa, rapá E aí, Jurema, posso salvar? Agora você tá com a roupa limpinha aí, tá tudo bem? Ah, então tá ok Vamos salvar aqui E É isso então, viciados Vou terminar com o gameplay por aqui junto com a Jurema Né, Jurema? É isso aí então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse gameplay da parte 7 de The Evil Within Não esqueça de deixar seu like favorito E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal pra você estar Ah Pra você estar, não Pra você estar acompanhando A série The Evil Within As outras séries no canal Fala vício Como Alan Wake Resident Evil 5 E Que tem mais? Tem Enfim Tem muitas séries no canal Unboxings também Que eu venho trazendo O último agora que eu fiz Foi o Unboxing da Epic Edition De Gears of War 3 É Vou deixar aqui o link na descrição Pra vocês poderem estar vendo esse vídeo E É isso então, pessoal Grande abraço pra todos vocês Fiquem na paz Valeu